Boa noite, galera. No vídeo de hoje eu vou falar sobre política e o momento atual do Brasil. Dois elementos. Um recado para o senhor vice-presidente da república. É responder ao recado que ele passou para o presidente Dilma. Porque eu acredito que se a presidente for mesmo, porque eu não boto a mão no fogo por nenhum político honesto, ela iria dizer o seguinte, confiança se ganha com atitude, se ganha com lealdade. E tudo o que a gente tem que fazer de crítica, a pessoa de caráter chega na cara da outra e faça as críticas de frente a frente, olhando no olho do senhor vice-presidente. Não mandando cartinha. Isso não é coisa de gente honesta. Tudo o que tem para criticar, por que não chega na presidente e não falou na cara? Isso é coisa de gente leal. Porque amigo é aquele que te dá um tapa, faz uma crítica para você, para você mudar de atitude. E não mandando cartinha criticando você, a pessoa. E outro detalhe, o senhor Eduardo Cunha, hoje, aprovou a segunda comissão, com maioria de oposição ao governo Dilma. Que fique bem claro, eu não acho o governo Dilma a oitava maravilha do mundo, pelo contrário. Mas, eu não quero ver um país, se a presidente Dilma for deposto, nas mãos do Temer e qualquer coisa, nas mãos do Eduardo Cunha, tornando esse país uma teocracia evangélica, com todo respeito aos evangélicos, impondo atitudes bárbaras, como, por exemplo, proibir que meninas de 11 anos que sejam estrupadas, abortem. Por que isso? Uma criança não está preparada para ter outra criança. E, portanto, nesse caso, o aborto é legítimo, porque não tem um corpo preparado para ser mãe nenhum. E outro detalhe, alguns falam, gay casal. Eu não sou gay, não, mas eu penso o seguinte, se os homossexuais são os cidadãos, pagam os seus impostos direitos, é legítimo que eles tenham os mesmos direitos de um casal heterossexual. Isso é um, é claro, é até constitucional, todo mundo tem os mesmos direitos perante a lei. E mais outros detalhes, detalhe, o plano desse Eduardo Cunha é tornar o Brasil um Irã cristinizado. Vocês querem isso? É perfeito, na minha opinião, é preferir manter uma presidente que errou por inexperiência, que é o que está aparecendo, do que colocar um cara de caráter duvidoso, que está por trás dele um outro cara que é de caráter duvidoso, e o terceiro na sucessão de caráter duvidoso, e o presidente do Supremo Tribunal também é de caráter duvidoso, e todas as linhas sucessoras são piores. Tudo isso que está acontecendo é porque o PSDB perdeu a eleição, ficou com um raivinho de perder a eleição, não tem não tem capacidade para ganhar no voto, fica querendo ganhar no grito. E no mais, falou galera! Obrigado.